Fala galera, eu sou o Brunotts e vamos para mais um vídeo de PKXD Minha voz ainda não está nas melhores, mas temos conteúdo de PKXD para passar para vocês Então temos informações sobre a nova casa, a casita, como ela pode ser por dentro Temos informações sobre a casa Iglu, se vai ser excluída de vez ou não para os novos jogadores Então todas essas informações você vai ver aqui agora no canal Brunotts Mega Mas primeiro, antes de dar a informação, eu peço que você deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal, se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa maluca! Muito bem galera, estamos aqui agora de frente para a nossa casa Iglu Que essa casa atualmente é a casa inicial, a casa que quando tem um jogador novo de PKXD Recebe essa casa, essa casa é quando a gente inicia o jogo Beleza? Então o que é que acontece? Quando a atualização chegar com a casita, que é a nova casa grátis do PKXD Os jogadores de PKXD vão automaticamente receber a nova casa, a casita Sem precisar colocar códigos, sem precisar colocar nada Inclusive você, veterano de PKXD, o que é veterano? É um jogador ativo, um jogador que já existe no PKXD Uma pessoa que já joga PKXD antes da nova atualização chegar, da casita Então você que já é jogador de PKXD veterano Você, além de ter a sua casa Iglu Você também vai receber a casita Isso mesmo galera, sem código grátis, sem código do criador Apenas entrando e jogando o PKXD A casa vai ficar disponível para você Beleza, mas agora tem uns detalhes Muita gente está com pena porque essa casa aqui, a Iglu Ela vai embora Aqui inclusive, uma casa bem bacana Tem gente que usa para fazer umas decorações Para fazer uns sets de vídeos aqui no YouTube Para fazer coisas bem legais Eu me lembro da primeira edição que eu fiz nessa casa aqui no canal Do desafio do objeto perdido Foi muito legal Inclusive a cozinha é mantida até hoje Desde os primórdios do canal Para o nosso Mega Se chamava Mega Queens galera Isso mesmo Bom, agora a pergunta que não quer calar Essa casa aqui, a Iglu Ela vai ser excluída após a atualização? Sim ou não? Não Essa casa aqui galera Ela não vai ser excluída Você que tem essa casa Você vai ficar com as duas casas A casita e a casa Iglu As duas casas iniciais E os nomes jogadores de PKXD Eles não vão receber mais essa casa Eles vão receber a casita E também a casa Iglu Eles vão poder comprar no jogo Aí você me pergunta Vai ser por moedas? Vai ser por gemas? Vai ser por quê? Vai ser por um valor simbólico Assim eu descobri Um passarinho me contou Que eu não posso dar muitos detalhes Que essa casa Ela vai permanecer no jogo Inclusive galera Essa casa aqui Vai ser por um valor simbólico Então Por quê? Porque vai ser para que o novo usuário Do PKXD O novo jogador Ele possa ter uma experiência Em vir aqui na imobiliária do PKXD E adquirir uma nova casa Essa imobiliária Só funciona do lado de fora da casa Deixa eu mostrar para vocês Para que o usuário venha aqui E ele possa ter uma experiência De clicar E comprar uma casa nova Então Essa é a razão Que essa casa Iglu Ela vai permanecer no jogo Então vai ficar as duas casas O novo usuário Vai ganhar a casita E vai poder comprar Essa casa aqui Que eu acho que 99,9% Vai ser de moeda E não de gema Acho que se for gema Vai ser um valor muito baixo Hein galera? Bom E aí Como é que vai ser A casita por dentro? Fizeram essa pergunta Na live de ontem No meu outro canal Meu canal secundário Se você não for inscrito Aproveita e se inscreve Que é o Bruno Seu nome é Mega E uma pessoa Me fez a pergunta Na live Bruno Você tem ideia De como a nova casa A casita vai ser por dentro? Se ela vai ter Mais de um cômodo Dois cômodos Três cômodos Galera Teoria E também um passarinho Me contou Que a nova casa A casita Ela vai ter o que? Ela vai ser Um cômodo apenas Com uma divisão Bem Esse passarinho Nem quero saber Quem falou Foi um passarinho Do além Que veio aqui No meu pensamento Do Bruno Que o Bruno Se você sabe O Bruno Se é escavador Vai se aprofundar A gente quer spoiler Que interessa Para a galera Esses spoilers Que a gente recebe De e-mail Que todo mundo Posta a mesma coisa Tem que dar informação Útil Informação nova Galera Então Eu gosto assim De conteúdo assim Você também gosta Então Deixa teu like Para que eu possa Sempre trazer esse tipo De conteúdo aqui Para vocês Vocês viram A armadura do robô Foi o primeiro canal A postar oficial Do Brasil De PKXD Então Me ajuda Com seu like O que seu like Me ajuda A trazer mais informação Mais conteúdo Mais códigos E gemas grátis Para vocês Lembra das nossas metas A casita Um cômodo Aí na casa Bom galera Para vocês terem ideia De como é uma casa De um cômodo Essa casa é game A casa é loft Elas são casas De apenas um cômodo Não sei Se a casita Ela vai ser tão grande Quanto a casa loft E a casa gamer Elas são casas Realmente grandes Com teto Com mais de um andar Essa informação Não tenho ainda Mas O que a gente tem É que Como eu falei Apenas um cômodo E com a divisão A divisão pode ser Assim no meio Da casa No sentido vertical Ou no sentido horizontal Daqui para lá Assim Entendeu Então O que é mais Para vocês terem uma ideia De como é que seria A casa de um cômodo Apenas Que não tem mais de um quarto Apenas uma mera divisão Na atualidade Tem muitas casas Da vida real Que são assim Com apenas Um cômodo E uma mera divisão Não é bem uma loft Mesmo Na vida real Que é toda aberta A gente não sabe Se a casita Vai chegar amanhã Hoje Depois Está improvável ainda Ela pode chegar A qualquer momento E de forma grátis Galera Para todos os jogadores De PK-XD Então Eu espero Que você tenha gostado Do vídeo Não esqueça De deixar o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Até a próxima E tchau 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 Tchau